Olá meus amigos, Belezura, vocês estão... Eita, não abri não, vocês estão bons ou não vão? Olha nós aí de novo, ixi, quer ver que o carrinho... Eita, o carrinho correu aqui pra porta e travou ela? Eita, meu amigo, se você ainda não me conhece, eu sou o Johnny, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos falar um pouquinho agora sobre como eu entrei na Carglovan, que estratégia eu usei, porque estamos chegando em um momento de dar um passo a mais nesse negócio. Como... Deixa eu tentar pôr esse celular aqui. Caramba, tô sofrendo, dificuldade. Como muitos, alguns, muitos, muitos, né? Vou falar alguns não. Muitos de vocês que me acompanham aqui no YouTube, no Instagram, já sabem que eu venho da construção. Caraca, que dificuldade, bicho. Já sabem que eu venho da construção e... Ah, vocês sabem que o nosso vídeo é assim, né? É bagunçado, mas vai procurando de jeito. Eu trabalhei na construção, eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2020. 2020, foi quando eu cheguei aqui. Vai fazer três anos já em novembro. Eu, quando eu cheguei, eu trabalhei na carpintaria. Da carpintaria, eu trabalhei com pintura. Depois, entrei no taio. E... Chegou uma época aí que cada semana, cada hora eu fazia uma coisa. Aí, mais ou menos... Quase um ano atrás, eu resolvi abrir a minha própria companhia de construção. E eu pegava meus próprios trabalhos. No começo, eu usei alguns aplicativos de trabalho, como... Rome Guide, Thumbtech. São alguns aplicativos que, se você tiver dúvida o que é isso, como é que funciona. É estilo Jet Ninjas, Jet Ninjas, Jet Ninjas, que tem no Brasil. Que é aquele aplicativo que você faz um cadastro. E você paga para ter o contato do cliente. Aqui nos Estados Unidos tem a mesma coisa, só muda os nomes. É o mesmo sistema. Aparece lá a oferta de trabalho. Se você se interessar por ela, você paga pelo contato do cliente. E aí, é você com a sua negociação. Se der certo, bem. Se não der certo, o problema é seu. Então, aqui tem esse sistema também. E alguns clientes particulares que eu arrumei. Que vocês também já conhecem. Que eu já falei deles no Instagram. Já mostrei já vídeo com eles. Que é a Michelle. A Michelle agora foi para a DC. Ela saiu lá de lá. Mas o apartamento continua sendo dela. E de vez em quando, ela precisa de alguma coisa. Ela me chama para ir lá arrumar para ela. Porque a casa está alugada, né? Às vezes dá algum problema. O cliente vai, ela manda eu ir lá arrumar. E tem a dona linda. A dona linda é a vizinha da Michelle. Que é aquela senhorinha linda, maravilhosa. Gente boa demais. E também, de vez em quando, quando ela precisa de alguma coisa. De um handman. Eu vou lá ajudar ela. Mas, ultimamente... Aí depois eu parei de pegar clientes. Não pego mais. De construção, não. Só os que eu tenho mesmo. Não pego mais. Porque eu já não tenho mais intenção de voltar para a construção. Eu sempre trabalhei com construção desde 2010. Depois que eu recebi os meus documentos para... Autorização para morar e trabalhar aqui. Então, eu comecei a pesquisar outras coisas. Outras formas. Mas, no início eu comprei essa van para trabalhar na construção. Como vocês conhecem, é a Savana Cargo. Como às vezes aparece gente nova. Essa aqui é a minha van. Savana Cargo. 2012. É uma van simples. Mas que atende super bem as minhas necessidades. E como vocês viram no início do vídeo. A merda... Não sei que merda que eu fiz. Que eu acho que eu... Andando. O carrinho deve ter corrido aqui atrás da porta. Aí agora eu não consigo abrir ela. Ah, agora abriu. E não era nada não. Achei que eu estava fazendo merda. Olha a sujeira. Tem que tirar essas sujeiras aqui. Levar ela lá para o depósito. Tem um monte de coisa ali também. Tem que limpar. Eu resolvi gravar esse vídeo. Para explicar mais ou menos para vocês. Porque muita gente pergunta. Eu trabalho na construção. Eu trabalho na pintura. Vale a pena? Ir para o transporte? Aí acaba... Como vocês veem muito o meu conteúdo lá agora. Sobre transporte. E eu mostro o quanto eu faço. Mostro os aplicativos que eu uso. E isso acaba encantando e interessando muitas pessoas. Porque, infelizmente, hoje em dia, na construção, a gente sofre demais na construção. E não ganha tanto. E muitas das pessoas que vêm no Brasil já trabalhavam no meio do transporte. Seja ele simples, seja ele de logística, seja, por exemplo, Uber, motorista de ônibus, caminhão, escolar, tanto faz. Então, acaba havendo uma outra opção que não era tão mostrada como está sendo ultimamente. Que é o trabalho de transporte de carga, cargo van. E acabou conseguindo, mas estou tendo muita procura, está chegando muita gente no meu Instagram, no meu YouTube, que se interessa, que se interessou demais por essa área devido ao que eu mostro. Só que, para ser sincero, não foi tão bom assim no começo. Igual é. Só que, eu já trabalhei antes com outros aplicativos, por exemplo, Uber Eats, DoorDash, Grubhub, entre outros. E todos eles, no começo, todos, sem exceção, era muito difícil, tocava pouco, era só ordem ruim. Mas eu aprendi a trabalhar com eles, porque no começo você não tem uma pontuação. E, normalmente, esses aplicativos, eles, as melhores ordens, eles passam por os melhores motoristas. E vai, assim, descendo até chegar o que sobra para os novos, para os novatos. Aí, conforme o novato vai trabalhando, vai pegando, vai fazendo, ele vai criando a nota dele e vai tendo oportunidades melhores. Por isso que eu considerei os aplicativos da Cargovan da mesma forma. Falei, pô, mano, na comida era assim, o sistema deve ser o mesmo. E, realmente, foi dito e feito. Eu comecei pegando cargas ruins, que pagavam muito mal. Cargas que não chegavam a pagar um dólar, milha, bem pouco. Cargas pesadas, que cansavam, desgastavam, que faziam cargas. Falei, nossa, não vale a pena, velho. É muito pesado, tem que descarregar na mão, tudo, e paga muito pouco. Mas eu sabia que, uma hora, eu ia fazer meu nome, ia fazer minha pontuação e ia ficar bom. E, hoje, vocês conseguem ver aí o resultado que eu tenho. No começo, quando é ruim, que a gente fala, mano, não sei se vou ficar ruim, vamos ver se melhora. Ninguém nunca mostra o começo, aquela peleja, aquele sofrimento. Mas eu vi que o negócio foi ficando bom e gostando do trenzão. Eu falei, pô, velho, isso aqui é um negócio que dá um conteúdo bacana e eu posso mostrar a opção para outras pessoas de que não é só construção, não é só sofrimento, não é só chegar e ficar 10, 12 horas lá, se ferrando demais, muito, para ganhar 150, 200 dólares por dia, dependendo do que você faz e dependendo do estado que você mora. Então, por esse motivo ainda, que acaba despertando o maior interesse pelas pessoas. Só que você não pode, por exemplo, ah, hoje eu estou na pintura, eu tenho um dinheiro guardado, vou largar tudo aqui, vou comprar uma van, vou baixar os aplicativos, vou que vou e seja que Deus quiser. Não. Tem que ser um patch cada vez, tem que tomar cuidado. Por exemplo, pô, se eu comprar uma, tem muitas vans, boa demais, nova, top de linha. Mas você tem condição de largar tudo, comprar uma, fazer um investimento que não é barato, muitas vezes você vai gastar de início aí 10 mil dólares, você tem condição de abrir mão desse dinheiro e não ter um retorno imediato, aí vai depender. Se você pode fazer isso, ótimo, mas se você não pode, faz como eu. Comprei essa simplesinha, fui trabalhando, eu conheci, claro, eu comprei, ah, mas você falou, eu compro para construção, não foi para delivery. Sim, comprei para construção, mas depois eu conheci o delivery, eu poderia ter pegado, mano, eu posso me desfazer dessa van, compro uma maior e vou para cima e ver o que dá. Não, mas eu peguei, ah, vou começar com, eu vou continuar com essa van, porque os custos são baixos, não gasto tanto, vou fazendo um dinheirinho trabalhando local, vou aprendendo mais sobre os aplicativos, vou criando meu conteúdo na internet, ensinando a galera e quando chegar a oportunidade de eu trocar ou de eu colocar um seguro e usar ela mesmo para fazer corridas agregadas, corridas longas, eu faço isso. E é o que está chegando, está cada vez mais perto, essa realidade de eu pegar a van, colocar o seguro, porque a entrada não é barata, é quase 3 mil dólares de entrada para você pôr um seguro de cargo van, os seguros exigidos e começar. E é o que eu estou já planejando para fazer, colocar ela e sei que no começo você não ganha muito bem, porque os seus documentos são novos, seu diotismo em si são tudo documento novo, então eu sei, já tinha que trabalhar, tinha que fazer um dinheiro para eu poder conseguir segurar as ondas não tendo um pagamento tão bom como eu tenho agora trabalhando apenas local, mas se eu quero expandir, se eu quero a oportunidade melhor para ganhar mais, eu vou precisar gastar mais, vou precisar investir mais. Então se você está se interessando por essa área, vê as suas condições, vê como você pode, se você já pode começar com uma van grande, começa o local, depois você começa a viajar, vê se você é capaz de manter um custo desse, se não, você compra uma mais simplesinha, vai fazendo os locais, vai devagarinho, claro, se você não tem o social security, vamos ser sinceros, você vai ter menos opções, mas vai ter opções de trabalho, por isso ainda é mais aconselhável quem não tem o social security, fazer um trabalho assim mais com o pé no chão, mais devagar, com mais cuidado, porque não vai ter tantas oportunidades, não vai ter disponibilidade de tantos aplicativos, igual uma pessoa que tem um social, possui, eu tenho aplicativos demais, mas eu tenho um social, então qualquer aplicativo que aparecer, eu posso aplicar, vejo se ele é bom, se ele não é bom, se for bom, eu uso, se não for bom, fica perdido. No meu celular de trabalho, deve ter uns 10 aplicativos lá que eu nem uso, alguns eu nem testei ainda, nem sei como funciona, mas se você não tem um social, tem um site number, você tem alguns aplicativos que é possível você fazer o cadastro com a e-number, mas aí você vai ter que ter o dinheiro já para você abrir a companhia, se você já vai ter que entrar nessa opção para ter mais opções abrindo uma companhia, então o que você faz? Segura um pouquinho, junta mais um dinheiro, abre a sua companhia, compra a sua van, já coloca o seguro de carga e começa, vai para cima, compra uma mais simples, você vai ter um custo menor e vai devagarinho, vai na manha, continua com o seu trabalho, vai pegando, por exemplo, no começo eu ia para o trabalho, ficava de olho no aplicativo e pegava as ordens no momento vago, no final de semana, aí depois eu fui pegando mais, depois eu saí de vez, agora não vou mais para a construção, a não ser que seja trabalho meu e que tenha pagando bem, porque até para quem pega trabalho direto, não paga tão bem, e é desgastante, então eu já cheguei no, eu trabalho com construção desde 2010, então eu já estou bem desgasto com esse negócio todo, então eu quero mais tranquilidade e eu conseguir encontrar essa tranquilidade no transporte, tem dificuldades, tem encheção de saco? Tem, mas não tanto como na construção, então se esse é o seu interesse, se você pensa em entrar nesse ramo, pegue a caneta, pegue um caderno, escreve lá todos os seus custos, vê o quanto você tem, se você entrar nesse ramo e não ganhar tão bem, vê quantos meses você consegue, que você vai fazer na média aí no começo, 600 dólares, 700 dólares por semana, e isso vai aumentando com certeza, depois você vai para 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 dólares por semana, é sim possível fazer 2.000 dólares por semana, essa média que eu faço, 1.500, 2.000 dólares por semana, trabalhando local, para quem trabalha local, isso é um pagamento muito bom, bom, bom demais, eu falo para vocês que é muito bom, mas é isso aí rapaziada, pé no chão, tenha calma, paciência, o meu Instagram vai estar na descrição desse vídeo, tem bastante conteúdo lá sobre aplicativos, sobre os carros que você pode usar no aplicativo, precisar de assessoria, mentoria, eu faço a mentoria também, e não cobro o absurdo, é só praticamente o tempo que eu poderia estar fazendo um trabalho, organizando as minhas coisas, aí é o que eu vou cobrar de vocês, que é 150 dólares, tem mentorado que liga para mim, eu vou estar tranquilo, tem mentorado que eu fico com ele ali duas horas ou mais, e todo dia, às vezes quando ele precisa, ele manda mensagem, eu dou um jeito, eu respondo, então, pagou 150 dólares, vai lá, vamos fazer uma chamada, vamos ligar, beleza, beleza, putz, me deu outra dúvida, no outro dia, estou com dúvida nisso, me manda mensagem, eu vou te responder, vou te dar atenção, e é isso aí, sempre na medida do possível, porque eu também trabalho, né rapaziada, eu corro pra caramba, hoje eu estou mais tranquilo, por quê? Eu fui comprar um carrinho, um Kia, Kia Rio, e aí estou na correria, agora eu preciso ir, preciso aqui acertar o seguro dele, para eu poder pegar o documento, para eu poder ir no RMV, para poder registrar, para fazer expressão, e bá, 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 para pôr o carro para andar, e é isso aí, meu amigo, tamo junto, Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser, deixe seu comentário, deixe um like, tamo junto, valeu! tchau, 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 tchau.